Bom galera, a gente está mostrando a vocês aí a realidade que passa dentro de uma oficina e à medida que a gente vai fazendo alguns vídeos, esses vídeos vão ganhando algumas repercussões boas, positivas, outras negativas. Sei que esse vídeo aqui vai trazer algumas repercussões negativas para oficinas, mas a gente não pode estar escondendo, certo? Aqui pessoal, essa área, o cliente sabe, o cliente vai ver esse vídeo e sabe que essa área aqui ela estava ok, perfeita. Só que a gente está aqui no processo de preparação, a gente está mapeando os pontos para fazer correção e fazer uma geral, certo? Detalhar esse canto aqui para vocês verem. Aqui já foi mapeado, a gente sabia que era uma solda, tá bom? E a gente vai fazer uma solda aqui e uma aqui, tá bom? Está um início, para vocês perceberem, é muito pouco, só esse furo, mas a gente vai remover essa parte dessa oxidação porque aqui já é um ferrugem, tá bom? Então a gente vai remover essa parte aqui para você ver o nível que a gente está trabalhando e a gente se depara com a situação dessa. A gente removendo aqui, apareceu um furo, a gente foi analisando, tirou um pouquinho de massa e a gente se depara com isso aqui. Isso aqui pessoal é uma covardia, o cara que faz isso aqui ele não está preocupado, ele não está preocupado com o emprego dele, ele não está preocupado com a oficina dele, com o cliente, ele não está preocupado com porra nenhuma, porque desculpe a palavra, mas o cara que faz isso aqui ele é muito maldoso. Porque vamos supor que o cara, ele não fosse fazer um serviço por causa do valor, mas ele pudesse usar pelo menos uma manta de fibra, fazer um tratamento bacana, usasse uma manta de fibra, o cara faz com a massa, cara. Brincadeira, o negócio desse daqui é brincadeira. Às vezes dá vontade de você achar graça, você vê uma situação dessa, você faz uma postagem que nem eu estou fazendo aqui, faz um vídeo para que vocês tomem conhecimento do que acontece, isso é feio demais. Até para a gente fazer uma postagem dessa, isso é feio, porque denigrem a imagem da oficina, porque você fica analisando e vê que o cara que fez uma situação dessa nesse carro, ele pode fazer no seu. Entendeu? Ele pode fazer no seu, por que que não pode? Se você não está dentro olhando? É por isso pessoal que a gente fala. Não acredite na gente não, não vá acreditar na parte de oficinas não. Fique próximo ao seu carro, acompanhe o processo, peça vídeo, peça foto. Eu sei que vídeo e foto é diferente do que você está lá dentro e vendo, mas não existe esse negócio de você acreditar 100%. Eu falo para todos os meus clientes, não acredite em mim. Por que? Porque o ser humano é falho. Então esse cara que fez esse serviço aqui, ele foi falho. Aprenda a dizer o não, cara. Se você é um proprietário da oficina que você está de encontro ao que o cliente quer, execute o serviço dele. Se você é um cara que está afim de executar um serviço diferente pelo valor, entregue o serviço do rapaz, entregue o carro. Não faça serviço não. Não faça uma covardia dessa não. Mas assim, eu estou falando do lado da oficina, né? Mas tem o lado do cliente que ele quer vender o carro e pede para o cara fazer uma situação dessa, fazer um negócio desse. Então, aí é outra situação. Eu estou levando para o nosso lado, porque é o nosso lado que a gente consegue controlar. A gente tem que cuidar bem, executar um bom serviço, porque a categoria já é um pouco desprivilegiada. A categoria não é valorizada. Então, quando a gente pega um serviço desse, desse nível, a gente generaliza. Não são todos os profissionais que aceitam esse tipo de serviço. Não são todos. Nem que aceitam e nem quem faz. Mas, quer queira, quer não, a visão de um serviço desse para frente é muito feia, é muito desastrosa. A gente fica praticamente, cara, horrorizado em ver uma situação dessa e ter que passar, porque o nosso foco é isso. O nosso foco aqui, com o nosso canal no YouTube, com as nossas postagens aqui no Facebook, no Instagram, é isso, é deixar você ciente do que pode acontecer. Então, está aqui mais uma covardia, porque isso aqui realmente é uma covardia que foi feita com o carro. A gente está apresentando para vocês aí em primeira mão, uma caixazinha bacana, um localzinho bacana para fazer solda aqui. O cara não tem uma justificativa para dizer que dá bacana. Aqui é um local bacana para você fazer solda. mata aqui no finalzinho, faz uma chapazinha quadrada, faz um cordãozinho de solda, faz um acabamentozinho perfeito, perfeito, perfeito. Tá bom? Então, valeu, fica a dica aí para vocês, fiquem atentos. E não confunda, não compare uma oficina para generalizar todas, tá bom? Então, valeu.